E como é que foi essa... É porque assim, ontem a gente estava conversando com o Ronaldo, que ele disse que ele estava lá em 94, mas ele não entrou em nenhum minuto. Porém, foi uma escola para ele. Ele disse que, porra, lá eu fiz minha pós-graduação, fiz meu doutorado, fiz tudo, porque os caras eram foda. Foda. Muito tá para a cabeça do Ronaldo, entendeu? É, quando vocês olhavam para o Ronaldo, vocês falavam, não, esse moleque vai ser foda. Claro, aí eu jogava contra ele, treinava contra ele, uma velocidade. O Ronaldo é aquele jogador que você vai dizer é um fenômeno, é um fenômeno, em todo aspecto. O Ronaldo é o único jogador do mundo que teve uma lesão grave no joelho e outra no outro da mesma maneira. Esse cara é um fenômeno, como jogador, como atleta, como tudo. Ele era um garoto na época, tinha 17 aninhos, e era muito engraçado, assim, porque... Magrelinho. Magrelinho e outra coisa. A gente estava conversando, ele ali junto da gente, eu digo, Ronaldo, dá licença aí, pega um cafezinho para a gente. Mas a gente sabia que ele era esse craque. Quando a gente via jogar, não tinha como errar. Tem jogadores, o Neymar, ele, Ronaldinho Gaújo, esses caras são... Porra, aí tu olha esses caras, esses caras são um fenômeno. Então, era muito bom, porque ele aprendeu muito com a gente. Muito. Estou te falando, porque a gente era muito cascudo. A gente veio perder uma Copa em 90 para ganhar em 94. Então, esse grupo ficou cascudo. Você tinha eu, Budunga, Branco, tudo da Copa de 90, Jorginho, Aldair, Tafarel, né? Então, um grupo forte, cascudo. Então, eu via ele, ele prestava muita atenção. Às vezes, ficava meio fora de ar. Porque, garotão, gente... 17 anos. Tu imagina, com 17 anos, tu jogar uma Copa e ganhar. Independente. Ele tem duas Copas do Mundo, irmão. Vou te falar um negócio. Um dia eu estava num evento. Um diretor da Holanda, um holandês, um diretor holandês de um clube lá. Ele me viu e me abraçou. Ele deu um abraço tão forte que eu pensei que ele fazia barra Copacabana, Copacabana, barra. Ele ia de frente e faltava de ré. Ele me abraçou com tanto carinho. Aí, ele falou assim, no meu ouvido, meio arrastado, falou, eu estou lhe abraçando assim porque eu não tenho um campeão do mundo. Então, é verdade. A gente é cinco vezes campeão do mundo. A gente não pode ficar preso a isso. Mas a gente tem uma história. Ninguém ganhou mais do que a gente. Toda hora eu vejo, às vezes... Ah, porque a gente... Tudo bem, a gente ganhou cinco Copas, mas o mundo, ele gira. As quatro Copas do Mundo seguidas, que os europeus estão levando. Então, a gente vai ficar olhando para o céu. A gente precisa melhorar. Então, o Ronaldo era esse garoto, atento a tudo, uma velocidade, uma técnica. Um cracaço. Eu até acho... Não é nem crítica, mas assim... Tinha um momento ali que... A barreira tinha que ter colocado ele um pouquinho. Eu acho. É. Um pouquinho. Todo mundo acha um pouco. É. Um pouquinho ali para o garoto sentir o que é uma Copa do Mundo. Mas sentiu. Em 98, teve aquele problema, deu a volta para o cima em 2002 e ganhou. É um fenômeno. Esse cara é um fenômeno. Um cara sensacional, um cara do bem. Eu gosto muito dele. A gente se vê muito... Eu vi o Ronaldo muito jovem, em 94. Depois dele seguir a sua vida, eu segui a minha, jogando no Brasil. E raramente eu vi ele. Eu vejo mais em festas e encontros. E é um respeito mútuo, principalmente da minha parte com ele, porque realmente esse cara... Quando Ronaldo é um fenômeno, não é um fenômeno só no campo de vida, pelas lesões que ele teve e a vontade de recuperar. Então, ele é um exemplo para toda essa garotada. É, ele comentou ontem, né? Que, cara, ele foi em vários médicos, todos falaram que, assim, no máximo você vai andar, sabe? E, assim, jogar do futebol, escutar coisa dessa e... E os rios... Assim, é isso. E ele fala, né? Que a lesão foi uma merda na vida dele, mas por causa da lesão fez ele se tornar uma pessoa muito melhor, assim, né? A superação que ele teve foi um negócio que ele não teria se não tivesse essa lesão. E é realmente impressionante o que aconteceu, né? É, deu uma volta por cima, né? Um cara do bem, como eu te falei, ele... Você viu um... Eu via naquele garoto ali, muito determinado, e ele aprendeu a lição. Você tem um Romário e um Bebeto do teu lado, né? Então, não tem como você não aprender. Ele era fã do Romário, ele era apaixonado por Romário, né? Mas aquele jeito dele, né? Marrento, né? Então, ele é... Até hoje, né? É, mas é sensacional. Trazer ele aqui, ele já veio aqui, não, né? Não, a gente quer. Vamos trazer. Não, vamos tentar, vamos tentar, vamos trazer ele aqui. Porque ele é bom de papo. Ah, sim. O Romário é aquele jogador que você não vai se decepcionar. Porque ele vai te falar as coisas. Ele não vai esconder. Não fique em cima do muro. Quem é o maior jogador do mundo? E eu disse, Pelé, não. Pelé é outra coisa, mas sou eu. Ele é assim. Então, o Romário é um cara espetacular, um cara do bem também. Um amigo que eu tenho. E Ronaldo é isso aí. Então, o Brasil... Você vê a sequência de atacantes. Por isso que a gente está tendo problema agora, sério. Você teve um careca que jogou muito. Aí você teve o Romário. E você tem o Ronaldo. E você teve um que é fantástico, que é o Adriano, né? Sim. Que é uma pena. O Adriano deveria ter seguido. Ele só jogou uma Copa e poderia ter pego outra Copa a mais. Pela qualidade dele. Mas, enfim. São grandes atacantes que o Brasil precisa. Você... A gente fala de você falando de... E o Ronaldo, né? Mas você tinha Romário e Bebeto. Aí você tem... É... 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 Ronaldo e Rivaldo. Hoje, quem é a companhia de Neymar? Ainda tinha o Ronaldo e o Gaúcho, né? Não. Hoje, você não tem essa companhia para Neymar. É um peso muito grande, né? Que a gente acha de colocar tudo em cima dele. Então, acho que é uma preocupação que a gente deve ter. Mais uma vez, pela Copa do Mundo. Que a gente acha que a gente deve ter.